Viu só, o diamante do brega Não sei por que, me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu É filso de amante, para todo o Brasil Por que de repente você, me disse um adeus De repente você, em minutos, me deixou tão só Não sei por que, me magoou, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu É filso de amante, para todo o Brasil Me perdoe, meu coração, meu coração, você quebrou E me deixou, tão triste assim, sem ter você Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu Me perdoe, eu te prometo que aconteceu Vamos virar a situação, entre você e eu Vilson, o diamante do brega Eu fumo, mas eu não trago E quando trago, não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago às custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando trago, não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só me embriago às custas de alguém A galera diz que eu não pago a menta Só vou no vago, eu nunca pago a gelada O rumo de papo, a turma comenta E ainda pago o sapo, quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é isso, eu chego Sentando na mesa, pegando no copo Tomando a cerveja, não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é isso, eu chego Sentando na mesa, pegando no copo Tomando a cerveja, não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro A galera diz que eu não pago a menta Só vou no vago, eu nunca pago a gelada Sou bom de papo, a turma comenta E ainda pago o sapo, quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é isso, eu chego Sentando na mesa, pegando no copo Tomando a cerveja, não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Meu jeito é isso, eu chego Sentando na mesa, pegando no copo Tomando a cerveja, não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Wilson, o diamante do brega Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entra na minha vida E sair como um furacão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Agora tenho que me refazer Vou arrumar meu coração Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Nem viver na solidão Tudo tem começo e fim Só não consigo entender Por que você se foi assim Por que você se foi assim Sem motivos e sem razão Acho que foi fantasia Acho que foi fantasia Ou armadilha da paixão Você entra na minha vida E sair como furacão E sair como furacão Eu não nasci para sofrer Nem viver na solidão Não me deixe só Precisa Não me deixe só Não me deixe só Viu o som E os meus olhos Jamais irão olhar Não me deixe só Não me deixe só Lábios Lábios tão doces Assim Como os seus Meu amor Procure entender Sem o seu amor Não sei viver Sem teus olhos Para mim olhar Sem sua boca Para mim beijar Sem teu corpo Para me enlouquecer Sem teus braços Para me abraçar Sem teu cheiro Para mim dar prazer Sem você Amor Para me amar Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Precisa Não me deixe só Te quero Meu amor Procure entender Sem o seu amor Não sei viver Sem teus olhos Para mim olhar Sem tua boca Para me beijar Sem teu corpo Para me enlouquecer Sem teu corpo Sem teus braços Para me abraçar Sem teu cheiro Para me dar prazer Sem você Amor Para me amar Não me deixe só Não me deixe só Não me deixe só Precisa Não me deixe só Eu te quero muito Viu só O diamante do brega Eu não acredito não que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar Nunca pude imaginar O fim do nosso amor E eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Eu devo estar escondidinho No seu coração Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Acho que perdi o seu amor Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora 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 eu não sei não Eu não sei não Viu o som? O diamante do brega Batom gostou de fruta Que deixaste na minha boca Ai que coisa louca Eu gostei daquele beijo Cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama E acordar te ver sorrindo Dizendo que me ama Mas é legal demais fazer Amor contigo 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 Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Foi muito bacana Mas é legal demais fazer Amor contigo Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Amor contigo Mas é legal demais fazer Mas é legal demais fazer Amor contigo Viu só O diamante do brega Eu não esqueço Eu não esqueço A primeira vez que eu te vi Olhei em teus olhos E uma louca paixão E uma louca paixão E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E o meu corpo toda arrepiou Com esse jeito lindo De menina A mulher mais linda Que Deus me mandou Agora sonho De um dia contigo Casar E no castelo De amor Vou com você morar E entre flores Passarinhos E muita beleza Ser o seu príncipe Apaixonado No reino encantado Qual você precisa Eu quero te dar O meu mundo O meu nome Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Agora sonho De um dia contigo Casar E no castelo Nos seus braços Ser o mais feliz Dos homens Um avião de beijos Eu vou te levar Pra felicidade Juntos viajar Uma viagem de amor Que não vai terminar Viu som o diamante do brega É Vilso diamante Pra você Manda um alô pro meu amigo Orlando dos teclados Lá em Caracaraí Em Roraima Se você é careta Fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado Eu estou do seu lado E quero te ver chapar Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapar Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fique sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem o amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, 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 sou Sou, sou, sou Traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Se você é careta Fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapar Com o pó do amor Se você é careta Fique logo ligado O diamante chegou Eu estou do seu lado E quero te ver chapar Com o pó do amor Com o pó do amor Você viaja nas ondas Do mar da paixão Fica sintonizado Totalmente ligado Em um só coração Se você é carente Venha ser dependente Desse rol natural Esse seu traficante Tem o amor o bastante Pra levar seu astral Sou, 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 sou Sou traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Sou, 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 sou Traficante Sou, sou, sou Traficante do amor Traficante do amor Traficante do amor Wilson, o diamante do brega Eu não sei o que fazer da minha vida Sem você perto de mim Eu não sei o que fazer da minha vida Sem o seu carinho Eu já fiz tudo, mas não pude Conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender sua ilusão E quem sou eu pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem espinho Eu estou morrendo por esta flor Eu não sou o boêmio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo Eu choro No mesmo instante Eu canto E grito seu nome Oh querida amante Grito seu nome Oh querida amante Eu não sou o boêmio Eu não sou o boêmio Eu não sou o boêmio Oh querida amante Gretou seu nome Ô querida amante Wilson, o diamante do brega Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim Na última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, os emprantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Simbora pra você, Wilson, o diamante Para todo o Brasil, dá um alô pro meu pai lá em Santarém do Pará Diga, meu bem, por que a gente briga tanto assim? Se eu sou louco por ti, você morre por mim Da última vez que brigamos, você me deixou Mas não demorou muito tempo, os emprantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Pedi tanto adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu iria te buscar Não podemos viver separados como o sol e o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Você mora no meu coração sem pagar aluguel E gira na minha cabeça feito carrossel Filson, o diamante do brega E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabes que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, sou eu, volta vem me ver Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabes que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Agora sou eu, sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu moro aqui Você mora aí Se estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância É tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei em cartão Ligando toda noite pra ti Foi tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar É visto de amante Falando de amor Pra você Eu moro aqui Eu moro aqui Você mora aí Eu moro aqui Estamos tão longe Eu moro aqui Eu tô indo pra ir Eu tô indo pra ir A saudade apertou Eu morro aqui Eu morro aqui São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar um ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir Me fale um ônibus Me fale um pouco Me fale um pouco da sua vida 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 Como está Senta aqui Eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser Eu quero ouvir Palavra de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar o fim Na minha solidão Senta aqui Não vê que precisamos conversar Me fale um pouco da sua vida Como está Senta aqui Eu quero lhe dizer alguma coisa Falando bem baixinho em seu ouvido Coisas do nosso amor Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser Eu quero ouvir Palavra de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar o doce gosto do seu beijo Preciso dar o fim A minha solidão Eu quero mais Saber um pouco da sua atitude Se vai viver a sua juventude Comigo ou não Como vai ser Eu quero ouvir Palavra de amor da sua boca Sentir o doce gosto do seu beijo Preciso dar o fim A minha solidão Viu o som O diamante do brega Eu lembro que você falou Que o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu estou sozinho Sem teus carinhos Sem teus abraços Minhas noites são vazias Minhas fantasias Era só você Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Eu lembro que você falou E o nosso amor E o nosso amor Era tão bonito A gente era tão feliz Eu não sei porquê Tudo teve fim E hoje eu não sei porquê E hoje eu estou sozinho E o nosso amor E o nosso amor E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais As nossas brigas Mudou o nosso rumo E o nosso caso Já ficou pra trás Lembranças Agora já não adiantam mais Wilson O diamante do brega De dentro do meu carro Estou olhando pra você Meu bem Estou seguindo todos os teus passos Estou sem ninguém Amor Na porta do seu prédio Eu já cansei Amor de lhe esperar Mas toda vez que olho Você faz questão de me evitar Será que é o amor Que está batendo No meu peito Só pensei em você E até Não durmo mais direito Sou seu admirador Sou seu amante O seu cantor Por isso o amor Te fiz esta canção Tão linda Lua Lua Oh lua Aonde está você Preciso te ver Oh lua Oh lua Aonde está você Preciso te ver De dentro do meu carro Estou olhando pra você Meu bem Estou seguindo todos os teus passos Estou sem ninguém Amor Na porta do seu prédio Eu já cansei Amor de lhe esperar Mas toda vez que olho Você faz questão de me evitar Será que é o amor Que está batendo No meu peito Só pensei em você E até Não durmo mais direito Sou seu admirador Sou seu amante O seu cantor Por isso o amor Te fiz esta canção Tão linda Lua Oh lua Aonde está você Preciso te ver Oh lua Oh lua Oh lua Aonde está você Preciso te ver Preciso te ver Oh lua Oh lua Oh lua Aonde está você Preciso te ver Preciso te ver Oh lua Aonde está você Preciso te ver Vim o som, o diamante do brega É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso Te falar de uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Dá vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não houvesse o amanhã, talvez E é por isso que eu preciso Te falar de uma vez Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Dá vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar